Jogar em toque não é nada fácil. A adaptação à temperatura e ao fuso horário são apenas algumas das dificuldades. Confira agora a preparação do Cruzeiro para esta decisão. O peruano Palácios foi o primeiro reforço para a final do Mundial. Depois vieram de uma só vez Bebeto, Donizete e Gonçalves. O lateral Alberto fechou a relação dos contratados. Para que pudesse ter um time forte na decisão do Mundial Interclubes, o Cruzeiro gastou 500 mil reais. E veio para o Japão 11 dias antes da final. Em Noda, o grupo começou a se acostumar com a diferença de fuso. Foi também no estádio do Caxio ao Rei Sol que o técnico Nelsinho testou várias opções. A que deu mais certo, o ataque formou com Donizete e Bebeto. Em dois jogos treinos, a dupla marcou oito gols e mostrou um entrosamento de entusiasmar. A segunda preocupação era em se acostumar com o frio. Até com chuva e uma temperatura de 5 graus, os jogadores tiveram que treinar nos últimos dias. Tudo aconteceu como a comissão técnica planejou. O Cruzeiro enfrentou as mais diversas situações durante a preparação, teve tempo para armar o time e chegou à decisão com vários motivos para estar otimista. Nós tivemos um plano elaborado e esse plano realmente foi concretizado. Nós chegamos para essa partida em condições muito boas. O Cruzeiro enfrentou as mais diversas situações com os jogadores do Caxio ao 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 Caxio.